Muito bem, bom dia pra você, bom dia Milady, estou sabendo que a senhora faz de nascimento em casa Milady, sua mãe que me contou. Bom, hoje nós vamos fazer um exercício bem específico aqui, vamos usar o cabo da vassoura, tem um cabo aí que sobrou, tem, alguém esqueceu um cabo aqui, mas deixa o cabo na frente de vocês. Pronto, eu tenho um monte lá, não sei nem saber porque eu estava guardando esse monte de cabo, aí eu vou dar esse monte de cabo lá no canto, então está ótimo. Ai que lentinho bom, meu Deus, olha esse inverno vai ser caliente, viu, bem caliente. Menina, você não sabe que eu não sei ver quem é encadeado, né. Deixa o cabo bem na frente de vocês aí. Nessa aula muita gente me pedia pra fazer de novo, eu espero que dê muito certo, pra gente poder queimar nossas calorias de hoje. E as de ontem e as de anteontem também. Muito bem, afasta a perninha, são 9 horas e 35 minutos do dia 7 de agosto de 2023. Estamos começando mais uma vez a nossa dinástica do Saúde ao É Livre. E eu quero agradecer profundamente a todo mundo que está curtindo, compartilhando, comentando. E se puder, clica aqui, aponta a câmera do seu celular. Bom dia! Pra esse QR Code que está aqui, ou está aqui em algum lugar, pra ajudar com um real o canal. Tá? E muita gente fala, mas só um real ajuda, ajuda. De 200 mil pessoas, um real vai ajudar muito, né. Me dá daí, hein, Alice. Me dá, né. Muito bem! Hoje eu não falei remédio. E aí eu ia falar... Ah! Não mandei. Não deixa eu... Ó, primeiro eu falo, no final da aula. Vem mais pra casa. Se não tá assistindo, vai mais pra lá também. Aí dá volta a morte. Aí, ó. Faz pra cá um pouquinho. Aí! Muito bem! Eita, que delícia! Muito bem! Vai rebolar! Isso! Rebolar! Rebolar! Muito bem! Estiga lá em cima! Segura lá! Bom dia, bom dia! Desceu, puxa a frente. Segura lá na frente. Trocou, puxa a frente. Ah, tá pegando. Pensei que tava pegando você. Aí! Tá pegando quase todo mundo. Aí, troca de lado. A ajuda sua é muito importante. Uma das coisas que mantém o canal. Puxa lá a cabeça lateral. Sem a sua ajuda, a gente tava no pau. Troca de lado. Isso! Puxa pra baixo. Muito bem! Empurra pra trás. Puxa pra baixo. Soba todo pra lá. Aí! Muito bem! Puxou! Vira lá! Piora o contrário. Trocou de lado. Puxa, vira! Trabalhei! 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 Respirou! Assombrou! Respirou! Assombrou! De novo! Aí! Muito bem! Puxou! Empurrou! Trocou! Foi lá embaixo, tiro! Isso! Solta bem o tronco. Aí! Puxa a perna pro lado direito. Isso! Aí! Troca de lado. Agora puxa o pézinho. Aí! Troca de lado. Isso! Muito bom! Virou pra lá, relaxa embaixo. Força! Força! Estica! Ui! Vem com a barriga aí! Aí! Subiu! Respirou! Respirou! Vai lá pro outro lado! Desceu! Três! Cinco! Virou na frente! Subiu! Respirou! Assombrou! De novo! Mais duas! E mais uma! Maravilhoso! Pegou! Segura! Pega afastado! Vem aberto! Balança! Solta! Isso! Joga lá! Vem com a barriga! Respira! Sobra! Isso! Puxou! Mantém o braço! Vem afastado lá! Vem com a barriga! Vem com a barriga! Vem com a barriga! Vem com a barriga! Respira! 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 Isso! Sem parar! Isso! Manda lá em cima! Mantenha aí! Vai! Vai! Sobe! 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 Manda pra baixo de novo! Empurra! Tá bom! Continua com calma não! Vai! Vem com calma não! E foi pro lado! Vira só pra mantém! Eu tô pelo alto! Isso! E roda! Embaixo! Aqui embaixo! 4! Quatro! 4! Mais em cima! Foi! Empurra! Vira só! Vira só pra vai! Quando a gente mantém o mesmo ângulo do braço! Pega mais! Embaixo! 1! Olha como pega Vai Empurra Empurra Sofa, alcançou Isso Vai, volta Isso Empurra lá Vira, sobra Trabalha bem o braço aqui, viu? Faz uma força na perna, na barriga e no bumbum Subiu Olha lá Sofa, alcançou Fica o braço Isso Chora atrás Isso Vai 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 Vem mais pra frente, Alis Vem mais pra frente, todo mundo Vem, Cléo, vem, vem 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 Aê Embaixo Embaixo Isso Mais uma, outra sobra Mais um pouco Mais um pouco Vem, vai Aê Vem E segurou Tira a sobra Vai e volta Puxa Isso, isso Vai e volta Volta na coxa Sopra Suba o joelho, põe Isso Só te vira Vai E curra em cima Vai e volta Isso, isso Isso, isso Só mais um pouquinho Vamos lá Vai Volta Pira a sobra Pira a sobra Vamos lá embaixo Isso Puxa bem o cotovelo Ai meu Deus Que linda Vai Bonitinha Vem aqui do meu lado Vem Vem aqui Vem aqui do meu lado Vem aqui do meu lado Vem meu Deus Vai junto comigo Aí puxa Vai Vai do meu lado Vai Manda um beijo ali Ali Aí sobe Fecha mais a mão Isso Vai, continua Junta, junta, junta Vai Vai Vai, volta Corpinho de ginasta Né, amada Ginasta, ginasta Pra frente Vai Como é seu nome? Alice Alice Muito prazer, Alice Vai, Alice Joga aqui Fica mais aqui Pra você ver Aí Agora embaixo E o pezinho junto Dá o pezinho Isso Vai 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 Isso Vai Vai A sobra Respira Ó, joga lá atrás Na frente, ó E vai no pé, ó Joga lá atrás Isso Vai E bate na frente Trabalha a cabeça Tá, gente? Vai 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 E vai Balança Balança Isso Tira Sobra Vai E vai Cruza 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 A sobra E tira A sobra E tira Isso Sobra Vai Vai Isso Vai Isso A sobra E tira A sobra E tira Sobe o joelho Bastão Vira lá Vai Isso Isso Muito bom Sobra E tira Isso mesmo Voltou pra trás Vai 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 pra frente Isso Vai Vai Sobra 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 Vai Isso Isso Cinco Seis Pra acabar Puxa lá Vem lá em cima Vai Balança Vai 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 Só mais um pouco E vai Vai Aê Segurou Respira Pelo nariz A sobra Balança A sobra Isso Balança Mais uma De novo A última Muito bom Estamos aqui Se lembrando Que o bastão Não é pra se apoiar É só pra equilibrar Tá A gente vai trabalhar Bastante Que equilíbrio Aqui Vamos fazer Começar com a perna Direita Depois com a esquerda Então nós vamos fazer Oito pra cá Oito pra cá E aí vai passar o bastão Pra lá Oito pra trás E depois Quer ficar aqui? Pode ir lá Então minha filha Muito obrigado Pela sua presença Muito bem Vamos lá E depois Sobe Um Dois Três Quatro Vai Cinco Parou Joga pro lado E um Dois Três Sete Oito Joga atrás E um Dois Seis Guarda Estica esse braço Cinco Isso Seis Sete Oito E cola em cima Um É só isso Dois Só de leve Só pra não se equilibrar E três E quatro Pesa amiga Pesa E parou Alonga lá Subiu Isso Voltou Pra arca de lado Mão aqui atrás Tá? Flexionou Essa mantém esticada Sobe a ponta do pé E foi Um Dois Três Quatro Assofra Respira Assofra Sete Outro lado Em um Dois Três Respira Assofra Vai pra trás Cinco Cinco O braço Não apoia No bascala Só uma coisa leve Subiu O joelho Fica lá Barriga presa Oito Eita 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 Que pesa Continua Tudo bom E pega no condom também Da cara que tá no chão Aí parou Alonga Segura lá Segura o braço lá atrás Segura Aí relaxou Trocou de novo Segura lá Agora um pouquinho diferente Tá? Lá no meio Lateral E atrás Pequenininho Tá bom? Segurou Flexionou E torça Dois Cruza Cruza Pra dentro Pra dentro Cruza Vem Quer pegar a interna da coxa? Pegou o pé? Parou Troca o lado Não vou repetir não Tá? Atenção Cruzou Pezinho do rio Deixa ele mole Dois Um Cruzando Ó Isso Fica Um 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 Vai Um Oito Vai Um Mais um pouquinho E parou Lá pro lado Cadê que eu errei? É esse lado aqui É esse Rola atrás Segurou aqui em cima E balançou Dois Dois Barriga presa Vai trabalhar aqui E no meio Aqui Vai Mantém lá em cima Ótimo Oito Flexão no pé Deixa essa perna doinha Cinco Seis E parou Trocou Relata Respira pela linda Sobra pela boca Posicionou Ó Pela esticada Sobe Com Leve Ó Tá? Foi Mantém na pressão Vai Aqui a pressão Engurece a carne Tá? Pega uma panela de pressão Que amorece Aqui é pra engurecer Força Força Parou Cruzou pra alongar Aê Troca de lado Ó Vai pôr na frente Imagina que eu tô de frente Mas é isso aqui Ó Tá? Vai ficar Não deixa a perna totalmente esticada Frente a barriga Espera Espera Virou Flexiona Tira o pezinho do chão Inclina e fica Um Dois Salta Tem que gostar É tudo Isso Vai Muito bom Vai Último oito Tupo Quatro Parou Joga na frente Alonga Ah Isso Aí volta Troca o lado Segura lá Braço atrás Flexiona Lembrando Ó O pé não pode ficar assim não Durinho, tá? Foi Fica um Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Olha pra frente Oito Isso Isso Apoio leve Isso Isso Vamos apoiar a cara Mais Lá em cima Olha pra frente Aí Isso Isso Último oito Um Dois Três Quatro Vai pegar Bumbum E vai pegar Que é a região Da coluna Parou Joga na frente Abaixa Segura Segura Subiu Respira Quatro vezes De novo Mais uma Muito bem Mais um De pé Agora a gente vai fazer Aqui em cima Trinta e dois Daqui Descansou Trinta e dois Daqui Descansou Depois daqui Depois daqui Tá? Trinta e dois Cruzou de novo Curtinho Bem curtinho Tá? Dobrou Ó o pezinho Sobe Subiu Ficou Fica Um Cruzando Tá? Lindo Vai Muito bom Vai Parou Relaxou Balança Relaxa Um pouquinho Não é? Dá uma diferença Quando a gente não faz A ginástica Semanal Segurou Fecha Dobla Espera Deixa eu achar a vantagem da música Posicionou Ficou A linha subiu Fica um A sobra não bebe? Bebe Bebe Não bebe muita não, hein? Ah, só um pouquinho Pouquinha Vai Vai Pezinho duro Pezinho duro Pezinho duro Isso Aí Mantenha esse pezinho Parabéns Parabéns Daí Daí Três 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 Aí Só mostra os altos Tá? Aê Parou Segura Baixo Relaxa Mantenha o cabo aí, hein? Três 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 Troca de lado Segura desse lado Três 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 Só lá em cima Só lá em cima Só lá em cima Três 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 Fica braço Fica braço Aqui Aqui Vai 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 Arô Vou ver meus contatinhos Bora botar essa criança pra você Toca de lado Segurou Mal lá em cima Vai, vai ter que ir você Eu não acho mais Eu vou ter uma coisa de ginástica artística É o meu objetivo, não é meu sonho não É o meu objetivo Porque o sonho vai embora Não tem começo nem vem, nem fim Parou, relaxou Segura, olha uma mosca ali Gente, tem uma mosca que ama morar aqui, olha Sai daí menina Vai Menina, mas é sempre uma mosca que ama Agora ela pousou ali de novo E é bem no microfone que a vaca fica Ó, segurou aqui Pezinho lá atrás Não, perdão, eu errei o lado É esse lado Ó lá atrás Sem mexer o tempo todo aqui Espera Vai, puxa Só lá em cima Só lá em cima Por isso que o bastão tá aí Pra equilibrar o tempo todo Vem Isso Eu vou ter que fazer um pulo Relaxou Relaxa, troca de lado Vai fazer outra perna Posicionou Cinco Vai, puxa Um Dois Três E quatro Cinco Só tô enrolando Dois Vai Quatro Tão de dez Três E quatro Pica pau Aí parou Ai, ali que bonitinho Pica pau, pica pau Vai Relaxa Relaxa Atenção Se esconder ali Atenção Com o bastão na mão Vai Um Dois De volta Espera Espera, espera Olhando o tempo todo Lá na frente Tá Não olha pro chão A sobra quando desce Um Não sobe muito É só isso Vai Volta lá no perna No joelho Só Sobe Respira Sobe Vai Só mais um aqui Vai Porque se a pele esticada Não dobra ela Não dobra Isso Vai que eu Tô aqui atrás Hoje É normal Aê Parou Balançou Respira Respira Aí troca de lado Espera Ó Pro ladinho Pro ladinho aqui Tudo Faz tudo na frente Tá Fica lá Um Dois Subo de frente Vai Não doente 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 Vai doente Essa perna amanhã Tá gente Até pra sentar no banheiro Não vai dar muito certo não Mas vai doente Aqui atrás Sete Parou É eu também adoro Segunda Terce Agora vai pelo meio Tá Vai ficar na insistência Espera Olhando pra frente Pra não dar tontura Ficou Vai E um Olha pra frente Bacalhau Ficou Bacalhau Maravilhoso Olha o bacalhau Agora Já acaba o bacalhau Eu já estava Bacalhau Vai Vai Si Si Oi Parou Relaxou Balança Respira pelo nariz A sobra pela boca Isso Agora pra complicar Perdão Eu errei Vai Volta Vai Volta Alternado Começando pra lá Começando pra lá Dois E um Dois Olhando pra frente O tempo todo Vai Vai Isso 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 Ficadinha Sete Tá ótimo Tá bom Relaxa Respira pelo nariz A sobra pela boca Muito bem Pega o colchonete Pega uma água Mantenha o bastão Aí Grita bom Ó Chegamos no meio Não bebe muita água não Hein Só um pouquinho Um pouquinho a coisa Sabe o que seca a minha garganta Mário É Eu me formi naquele papo Mário Não meca a garganta A gente me apagou Que dia Não meca a garganta 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 Música 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 ela não tem colchão vou arrumar colchão pra vocês vou arrumar colchão pra vocês deita, crianças deita e aí, tá dando certo pra você? pra mim tá dando muito certo e se você puder, ajuda a gente aqui tá? aponta a câmera do seu celular pra esse QR Code não tem um valor específico é você que escolhe muito bem, tá todo mundo com barcelo aí, né? ó põe o bastão aqui no meio, ó botei aqui em cima e vai empurrar o quadinho pra cima e pera, pera segurou lá braço esticado é aqui na coxa, o bastão fica segura lá em cima e balançou, fica um sobe esse bumbum fica eu disse é que eu tomei mão no água não não eu falava que eu tomei mão no água e eu tinha tomado você não mas não abaixou e vai aí, parou relaxa relaxa joga o bastão lá atrás segura inspira a perna ali não soca pela boca fechou bem a perna ajustou bem a perna tirou a perna direita do chão bastão, bastão lá atrás tirou o bumbum do chão balançou balançou fica um dois três quatro vai pegar a força um sobe esse bumbum nega esse bumbum aí, relaxou aí, relaxou troca a perna subiu um dois três quatro vai 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 oito ae muito bem preparou me dou um real para o canal é isso aí muito obrigado Cátia querida Luciana Miranda Sela muito obrigado maravilha olha só bastão em cima porta do pé no chão tira o campainha do chão mas só balançar aqui tá subiu balançou fica aí muito bem lembrando gente que é o exclamatório que é o exclamatório da cãibra ananxésico da cãibra ansiolítico também faz da cãibra relaxa relaxa toma banana banana e água se tiver com potássio muito baixo come uma casca de banana bate no liquidificador e toma aí o potássio volta lindamente muito bem batão lá atrás calcanhar um grudado no outro borboletinha ó a gente vai tirar o cumbum do chão na posição da borboleta tá vai 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 fica parado lá em cima parado lá em cima fica 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 mais um pouco vai muito bom muito bom ae relaxou a mosca realmente decidiu ficar aqui né olhando a aula daqui do celular mas não tô dizendo uma coisa dessa muito bem braços lá em cima vamos mexer um pouco na nossa barriga bastão aqui queixo do pescoço e vem um isso sobe sobe isso 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 ae 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 Relaxa, relaxa com o braço lá atrás Respira bem fundo E assolta bem fundo Respira fundo E assolta bem fundo Olha só, deixa a perna esticada como tá Pode fechar um pouquinho mais E fica aqui Posicionou, olha a curvação Vai, 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 vai Isso, isso, isso Isso Estamos fazendo sem pôr a mão no pescoço Pra trabalhar o que? Tireoide Cervical Tive muito relato interessante Nesse estilo de abdominal que eu faço aqui Sem pôr a mão no pescoço Teve gente que ia operar tireoide Não operou Aí parou E aqui é possível Corboletinha Braço em cima E vamos comigo aqui Um E tem uma explicação que eu vou dizer depois, tá? A tireoide volta a funcionar Continua, criança Continua Porque a gente mexe muito nesse músculo aqui E esse músculo solta o ácido Sobe nos músculos, solta o ácido Aí relaxou Que é o que faz doer o músculo O ácido queima a caloria Queima a gordura E aí traz músculo pra onde tinha gordura E aí fica tudo lindo Pela lá em cima Só pra finalizar esse abdominal Fica Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E vai Um Tá acabando Tá acabando Último Oito Seis Quatro Seis Parou Relaxa Um Joga o braço lá atrás Solta o pau Solta o pau Solta o pau Não, não solta não Segura o pau Só pra finalizar aqui Vai Volta Tem que tirar Não tira a coluna do chão A flabra Vai Vai Volta Vai Vai Na costa acabando Tá Assopra Respira Assopra Só mais um pouco Aí Atenção comigo aqui na sequência Do lado Do lado Do outro E vai Vai Solta em cima Vai Presta mais a perna Foi 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 Vai Vai Desce Foi Vai Vai Amor Parou Alonga Alonga Muito bem Deixa aí o bastão lá atrás Vamos dar uma relaxada Pode botar o bastão O carro, o pau Gente, sabe o que eu pensei? Pessoal, ao invés de jogar graça, é tudo que é forte Se os caras não cria, né? Graça? Graça Por que? Por que estão roubando desse carro? Ah, graça Esses dias roubaram Não sei aonde que roubaram Eu fiquei sem internet Mas rapidamente já resolveram Vamos dar aquela relaxadinha Mas bem, fica deitada ainda Joga o braço lá atrás Respira bem fundo Segura um pouco alto Assopra De novo, respira Mais duas, respira De novo Muito bem Pega aqui na nuca Puxa o pericôo Segura lá, respira Adopra De novo De novo Assopra Mais uma Muito bom Voltou Braços embaixo Respira fundo Assopra Travou o abdômen Puxou as duas perninhas Afastado o joelho Respira 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 De novo Só mais duas Vai E a última Fechou Os joelinhos Estica uma das pernas Sobre Tem lá em cima Segura Flexou no pé Mais um pouquinho mais aqui atrás Sobra Aí trocou Ficou a outra Flexou no pé Descadinho É, até estala aqui também Aí Abriu de novo E afasta tudo Foca um pouco a virilha Que a gente fez O exercício Para a virilha Para a interna da coxa Segura lá Respira Adopra Aí Fechou Fechou Desceu Estica uma só Puxa lá Segura o joelho E Sente a direita Ou a esquerda Lá embaixo E puxa o joelho em cima Trocou de perna Puxa o outro Muito bem Ó Vira bem De ladinho E puxa a perna Aqui atrás Ó Para não dar o outro Troca de perna Falar uma coisa importante Tá gente Depois da aula Para quem tem diabetes Toma insulina Tá O horário específico Para tomar Quem faz exercício E foi por isso E foi por isso que a Alice Estou meio ruimzinha na sexta-feira Aí Respira Adopra De novo Solta Mais uma Aí Para ficar De pé Compirando de ladinho Segura aqui Vira de bruxo ainda Alonga essa barriguinha Do abdominal Do abdominal Que a gente fez Respira Assobra Olha para baixo Quando assobra Olha para cima Quando respira Vai Mais duas Vai E a outra Marroja Aí Subiu Alonga lá embaixo Encosta o queixo Lá no chão Se desce Isso Isso Muito bom Respira Assobra De novo Aí Vem puxando Subiu Segura aqui Esforçou Respira Abre Assobra Puxa Inspira De novo Aí Muito bem Entendeu Uma das pernas Lá atrás Qualquer uma delas Porta Para não Gabir A pastilha Trocou De lado Porta Lá Muito bom Muito bom Vamos subindo Apoia Uma perna Apoia A outra Segura Cotabelo Do joelho Cotabelo Do joelho Tá gente Quando for levantar Não levanta aqui Porque pode torcer o punho Subiu Bem mais de mão Respira Assopra Respira Assopra Sua mão esquerda Subiu Olha na mão Respira Bem fundo Assopra Voltando O outro lado Respira Assopra Juntou Solta forte De novo Vai Segurou Namastê É isso aí E vamos dar um grito Bem forte Que é o Saúde ao Aríbe Um Dois Três Saúde Maravilhoso Olha gente Vou falar uma coisa Rápida aqui Para vocês Para o canal Porque o pessoal Aqui já sabe Quer dizer Não sei se todo mundo Sabe Tá Tenho diabetes Toma insulina Se tomar de manhã E vir fazer exercício E vai passar mal Porque a insulina Abaça o sangue Abaça o açúcar A minha ginástica Abaça mais ainda E o remédio É remédio Entendeu? Sim Essa é a questão Tá Mas Quem está acostumado A tomar de manhã Você? Mas eu estou Meio Eu estou Menino É isso É isso Que hora Você tomou? Eu estou Lá É Tá bom Mas assim Você for tomar A dose toda Você tem que tomar Duas horas e meia Antes Tá gente Eu tomo uma dose Complexa aí De insulina Vou fazer a ginástica Nove e meia da manhã Vai tomar Sete horas da manhã Porque tem que ter Umas duas horas e meia Para todo aquele processo Não Isso é para mim É Oh amor Obrigado Obrigado Boa semana Legal Olha aqui Meus presentes de cozinha Gente Eu adoro Meu pai ia no mercado Ele tinha feito essa coisa E tem outro negócio aqui Agora 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 eu vou virar profissional Masterchef Sou eu Então tchau Beijo amor Obrigado Andréia Ó Atenção Tá com a insulina Tome cuidado Não exagere No exercício Faça só uma hora de aula por dia Já tá ótimo Tchau Beijo amor Ô Cida Manda meu telefone Beijo aí pro pessoal do Blue Tree Tower Tchau Paulista Paulista Foi lá que eu piquei Tchau 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 meu amor Muito obrigado Minha ginasta maravilhosa Ó Depois eu mando A aula de hoje A hora que você for Eu já mando pra ele Perfeito Eu queria o shampoo Que você falou O Dom Shampoo amor Dom Shampoo é o nosso amor Tá De quem Aqui tá uma alopeça Saiu a alopeça do meu cabelo Eu mando pra você Quer dizer me chama Mário Aí eu já sei o que que é Eu também quero Quer também Eu quero uma aula Ó Se não tá legal Vibra Vibra Você acha que aí Tá tudo fino agora Depois de a comunidade mágica Pra ajudar esse negócio Que é bom Que água gelada E se o gelo Que ela gelada Vale mais do que água quente Depende da situação Então Pra cãibra Deu cãibra Batida Cãibra É as cãibras Água quente Batida Tocicão É dor muscular Gelada É tanto que os atletas O meu filho também Tinha esse problema Agora com o corpo Dois que ele caiu O corpo Gelado O médico mandou o corpo Gelo No cantinho ele carou Gelo porque o gelo Tira o edema Faz lá de concentração Quando a gente faz Muitas ginásticas De ficar na cocina Porque eu tava fazendo Vibra na casa No prédio 25 voltas Comecei com 5 né Depois eu fui pra 25 E eu emagreci 10 vezes É a água Você sabe A água não tá mais brinda Mas não tá mais brinda Não 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 É uma delícia Você ficar dentro da água Só que quando você sai da água Que o bicho pega Aí eu cheguei em casa Tão um banho Gente ó Obrigado 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 pelas doações Pela presença Ó Daqui a pouco a gente volta Até a próxima E ó Tchau meu amor Vai Cleozinha Com Deus Obrigado E você deixa seu joinha Tá Se você puder Clica num desses Eu não sei que lado Que eu vou colocar Esse QR Code Mas em algum lugar vai tá Pra facilitar Pra você ajudar Certo Beijoquinha Até a próxima Eu também queria perguntar Como é que eu consigo Pelo meu celular Ver a sua ginástica de novo Que nem eu vi antes Eu vi só uns trechos Você dá aula direto Pela YouTube É Eu vou entrar pelo link Eu te mando Você tá no grupo Não tá? Pronto Eu vou mandar o link Tchau gente Tchau